Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo E nesse vídeo vamos experimentar mais um jogo que a gente baixou da Play Store Esse aqui é o Kingsman The Secret Service Então vamos lá, vocês vão ver mais ou menos como que é o jogo Então aqui o nosso objetivo é sair da base com segurança Então vamos lá O defeito útil precisa estar conectado à internet, tá? Pelo que eu vi aqui É... Se não, ele não permite jogar, que é um ponto negativo Ué, pô, o que que? Agora não entendi, pô Não entendi Vamos lá Se a gente consegue, vamos ver se ele em cima tem alguma coisa Ah tá, tem a chave que a gente precisa Então agora a gente vai conseguir passar a porta Isso Beleza Se a gente passar a porta no pescoço Aqui eu tenho o Medkit Mas Imagino que a gente não precise dele, então Tá, vamos lá Gostaria desse pão do que ele dá aqui, viu Matamos Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir cumprir a missão Esse foi fácil, hein Esse foi super fácil Vamos ver a segunda agora Se bem que a gente jogou no fácil também Aqui tem dois níveis de dificuldade Tem o fácil e o difícil O difícil ele é bloqueado Enquanto a gente não conseguir o fácil Objetivo primário Objetivo secundário Vamos lá Vai só Tem uma porta Tem que vai quebrar a porta Não está E levadura Tá, e agora O que que eu faço O que que eu faço Vamos ver Aqui é para esconder Esse topo Já era Objetivo primário Completo Também foi fácil Fácil Mamão com açúcar Olha isso, cara Que legal O que que eu faço Vamos lá. Pô, ele entrou no modo tutorial aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Aquela musiquinha de espião. Vamos ver o que a gente vai fazer. Evoluir defesas. Está infiltrando a base. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui o nome. Vamos colocar nosso nome de guerra aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, aqui aparentemente ele está procurando uma base para a gente invadir. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, mas não consigo, tem que comprar. Vamos lá, vamos lá. É engraçado que no começo a gente tinha lá as missões, parece que sumiram. Agora não entendi. Então vamos procurar mais um oponente aqui e depois a gente vê isso. Vamos lá. Pelo jeito encontrou um. E a gente vai tentar infiltrar na base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, aqui eu tenho escada, subir a escada, nada aqui, então vamos descer. Beleza, três estrelas. Voltamos. Pessoal, isso aí então, já deu pra ver um pouco mais ou menos como é o jogo, tá? É, lembrando que se vocês quiserem baixar, só digitar aí na Play Store, Kingsman The Secret Service, vai estar o link no título do vídeo, beleza? Então se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou.